E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warships. Estamos jogando novamente com o porta-aviões Langley. É, vou falar que vou ter que jogar bastante com ele, pois eu preciso acumular pontos de experiência, aquelas estrelas brancas, pra poder comprar o próximo porta-aviões, acho que nível 5. Então, ainda falta muito. Então vou ter que jogar assim muitas vezes, acumular muita experiência. E fora que é difícil você ter uma grande quantidade de estrela, pois eles dão muito pouco. A não ser que você ative aquele negócio premium, que acho que dá uns 50% a mais de experiência. Então, nesse caso assim, talvez valha a pena. Fora que também, acho que toda vez que você joga pela primeira vez, no dia, todos os dias, cada embarcação eles dão uns 50% a mais. Então, se você for premium, mais o bônus do dia, aí você acaba ganhando quase uns 100% a mais de experiência, tanto de dinheiro quanto de experiência. Então, vale a pena você fazer isso. Mas isso aplica assim pras primeiras partidas. Aê, beleza, consegui acertar. Com o Golf Hawk. Então, voltando. É bom você entrar todo dia e pelo menos jogar uma vez, né, pra cada embarcação, pra ganhar esses 50%. Aí depois, a segunda partida, eles já não dão mais esses 50%, né. Então, vale a pena pelo menos você fazer isso. Jogar uma embarcação, assim, de cada classe. Todos os dias, pra ganhar esse 50% a mais de experiência, né. Então, você joga uma vez com o Battleship, uma vez com o Cruzador, uma vez com o Destroyer e uma vez com o Porta-Aviões. E vai acumulando experiência. Aí, uma vez que você conseguiu aquela pontuação de estrelas brancas suficiente, aí você vai upando pra próxima classe, tá. E, voltando aqui no vídeo, vocês podem ver que eu tô jogando com o Golf Hawk, né, pelas primeiras duas vezes, pra fazer o reconhecimento. E fora que é ótimo, né, pra você... Eu gosto bastante, pois eu consigo ter uma alta taxa de acertos, né, com o Golf Hawk. Mas o ruim é que ele tem, assim, o dano dele, assim, é bem, bem pouco, né. Então, deixa eu pegar bem na frente e antecipar. Ou, consegui acertar bem uns oito tiros nele, então, eu gosto bastante desse Golf Hawk. Aí, eu acabei trocando pelo Torpedeiro, né, pelo Torpedo, pois, ainda tem que recarregar, né, as armas do Golf Hawk. Então, é bom você dar uma variada pra você ir com mais aeronaves. Então, você vai... Quanto mais aeronaves, você tem mais o hit point, então, você consegue ter mais chances de tiro. Então, você economiza um pouco mais de tempo, né. Então, fica atento. Você só usa as aeronaves que tiverem 6 barra 6 lá embaixo, tá. Agora, vamos lá. Demora esse percurso, né, então, não tem jeito. Mesmo eu usando esse turbo aqui, né, pra acelerar. Aí, tem que esperar ele recarregar, então, não tem jeito. Vai ter que ser assim mesmo. Aí, eu vou tentar pegar... Destroyer não dá, né. Destroyer é bem difícil você acertar com o Torpedo. Então, eu vou tentar pegar esse... Battleship. Pô, o cara ficou na vertical, aí fica difícil acertar. Filha da P, mano. Não, ele vai entrar na zona roxa aí. Zona rosca. A gente não explodiu. Mas, no fio da mãe, o cara... O cara sabe, né, que quando tem a aeronave tem que ficar na vertical, né. Não na horizontal, né. Eu tinha que fazer uma curva. Aí, eu fiquei com preguiça, né. Então, acabou atrapalhando. Eu odeio quando isso acontece. Então, eu vou pegar esse bombardeiro. Pra dar uma variada aqui, né. Aí, deixa eu usar aqui o turbo, né, pra acelerar a velocidade. Vocês podem ver que a velocidade máxima dele é de 134 nós, né. Enquanto aquele Golf Hawk, acho que a velocidade dele é 161, alguma coisa assim. Então, é bem mais rápido o Golf Hawk. Eu vou tentar pegar essas bombas, né, naquele maldito, né. O Battleship. Vamos ver se tem, assim, uma boa taxa de danos, né. Eu vou nesse aqui, que tá bem mais perto, né. É, eu coloquei todos os franguinhos, né. Pô, os caras ficam todos recuados, meu. Caramba, eu não entendo. Eu vou tentar acertar esse Battleship. Aê, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou antecipar um pouco mais pra frente. Agora, vamos lá, vamos lá. Aê, dois tiros certeiro. Que beleza. Que beleza. Mas... Eu gosto de torpedo, né. Então, vamos lá com o torpedo. Que engraçado. O torpedo, ele só soltou uma vez. É muito estranho isso aí. Por causa disso que eu não gosto, né. O torpedo não. O bombardeiro, ele soltou só uma vez. Tinha que ter pelo menos três vezes. Mas, não sei, acho que... Tipo, antes dele tava baixo, né. Mas... Ah, tem o Destroyer, né. O cara tá próximo da gente. Então... É, eu vou tentar. Mas, é bem difícil eu conseguir acertar o Destroyer. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou ficar bem... Caramba, vamos lá. É, acho que já era. Não vai acertar. Vou tentar pegar aquele cruzador. Mas, já que ele tá na vertical, eu vou fazer uma curva, assim, um pouco mais pra direita. Aí, eu vou pegar ele bem na horizontal. É um pouco afastado também, né. Pra não pegar o... Na artilharia aérea. Então, eu vou ficar assim, afastado. Fica na horizontal, né. Tentar atacar ele na horizontal. Vai fazer aqui uma curva. Ô, filho da mãe. Faz curva não, ô. Caramba. Ah, filha da mãe, mano. Caramba. Ó, filho da mãe. O cara tá fazendo curva. Só pra não tentar pegar na horizontal. Ah, então, que se dane. Eu vou assim mesmo. Eu tinha que soltar, né. Não, 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 não deu. Não deu pra soltar. Filha da mãe, mano. Maldito. Vou tentar pegar aquele battleship, mas eu tô com energia, assim, bem baixa. Então, eu acho que não vai dar muito certo, não, né. Eu antecipei um pouco, mas pra assim, assim, tu vai se focar, né, o meu tiro. Ah, deixa eu... Ah, que besteira. Não vai chegar. O D, quando isso acontece, meu. Mas, fazer o que, né? Aí, peguei o... Golfalto. Ó, os inimigos, eles conseguiram conquistar três, né, três áreas. Então, a gente tá quase em desvantagem, mas... A gente tá com uma pontuação um pouco alta, pois... A gente tem maiores... A gente destruiu mais do inimigo, né. Então, mesmo que eles conquistaram as três áreas, a gente destruiu mais da tropa inimiga. Então, o resto, assim, é só a gente reconquistar novamente e a gente consegue virar aqui a partida, né. Acho que eu vou mudar aqui o piloto automático, mas pra zona de batalha. Assim, eu perco menos tempo com o deslocamento. Aê, conseguiram matar mais um. Que beleza. Estão conquistando a área B. Aí, tem dois battleships e um cruzador, né. Já que eu tô com um Golf Hawk, pra mim, assim, tanto faz ele fazer tanto curva pra horizontal ou vertical. Mas, é lógico que atacando pela horizontal, eu tenho mais, assim, área de ataque, né. Que beleza, que beleza. Quatro tiros, tá bom. É, morreu rapidinho, né. Eu vou pegar... Qual? Eu vou pegar o torpedo. Mantenha o curso presente. Mantenha o curso presente. Dá uma desacelerada quando você for atacar, tá? Pra não ficar muito assim na frente Que beleza, nossa, mano Acertei 13 nele E coloquei ele no fogo Que beleza, beleza, beleza Eu vou tentar de novo Mas acho que... Acho que eu vou morrer Vamos lá Vamos lá, vamos lá Caramba Não deu É, peguei o Golf Hawk de novo Não deu pra carregar, mas que se dane É que também não adianta assim Eu ir com energia cheia Se eu não vou conseguir dar Segundo tiro, né Então vai assim mesmo Cadê? Cadê? Ah, o cara morreu Porra? Porra Bom, então eu vou focar nos battleship Deixa eu dar uma acelerada Deixa eu dar uma acelerada aqui Deixa eu aproximar também Aí eu perco menos tempo com o deslocamento Aí tem outro cruzador que tá conquistando a área C Vamos lá O cara pode tentar ficar na vertical, mas é o Golf Hawk, então tanto faz Toma Toma Que beleza 4 tiros 4 tiros Essa estratégia de ficar na vertical não deu certo, né? Panaca Eu vou pra área B, assim eu fico bem mais próximo Hum, não, melhor ficar um pouco atrás da ilha Senão vira um alvo fácil, né? Então vou fazer isso Aí tem mais duas embarcações, né? Que tá indo atrás dos battleship Eu coloquei assim, né? Pra concentrar o tiro naquele safado aí Pô, vamos tentar acertar, né? O torpedo, caramba Eu vi que a melhor estratégia não é, tipo, você tentar acertar ele perpendicular, né? É você assim, pega bem assim na diagonal Caramba, pegou, pegou Oh, pegou um Beleza Sabe, é 45 graus por trás Eu acho que é bem mais eficiente fazer isso Vamos lá, vamos lá Será que pegou na zona rosca? 2, acertou os dois Que beleza Nossa, mano Eu adoro quando isso acontece Maravilha Eu adoro quando acerta de torpedo Ah, meu Esse tá ficando legal, né? Pô, o que esses bundão tá fazendo? Ataca lá, velho Ah, agora sim Eu vou ficar mais por aqui Assim ficou mais próximo Vamos lá A gente já tá com 862 Se atingir mil pontos, a gente ganha, né? Então, vamos lá Acho que só mais, mais um aqui Deixa eu focar aqui Coloca um pouco mais pra frente aqui Ah, vamos lá Será que acerta? Será que acerta? Ah Não Ah, acertou um Ah, acabou morrendo Que beleza Era pra ser meu kill, né? Se tivesse acertado os dois, né? É, fazer o que, né? Aí eu vou focar nesse outro Esse último que sobrou Mas eu acho que a gente vai acabar ganhando pela pontuação Tá 932 Se atingir mil, aí a gente já ganha Será que eu vou conseguir? 1077 Não, acabei errando Eita Bom, acho que Até antes de chegar Vai terminar a partida, né? E foi Acabamos ganhando Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like Comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu!